Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá vendo esse vídeo agora né Se for de noite é boa noite, se for de dia é bom dia, se for de tarde é boa tarde, não sei Mas eu sei que alguma coisa é Menino, eu voltei aqui pros pés de serra do meu pai aqui Cheguei na época boa, cheguei na época do inverno, meu filho Negócio aqui até de inverno, olha aí pra tu ver, pai Quem disse que não ia ter inverno no Ceará? Já tá tudo verde, tudo brejado Vou sair pra chuva aqui, só pra vocês terem noção aqui como é que tá os pés de serra de chuva Eu sempre queria gravar esses pés de serra assim, chovendo, olha aí Rapaz, e a poica dele deu cria bem ali embaixo na barreira Tem um subindo bem aqui, olha Essa aqui tá já dando cria, a barriguinha, a mojadinha Aí, elas vêm pra cá, pra casinha aqui, olha E fica aí na casinha É chuva, menino, é chuva Caralho, de açúcar Eu já tirei até a camisa aqui, velho Porque tava toda moiada, que eu tava caçando A chuva apertou, eu corri pro barraco aqui pra não se moiar Agora nós vai ali Nós vamos ali no cumbaldo Buscar o resto dos bacurinhos Vou chamar papai bem ali Pra ele vir Pra nós pegar a poica pariu, rapaz, numa barreira aqui, homo Aí tá moiando os bichinhos tudinho Ei papai Aqui a gente chama é assim A poica tá onde? Tudo verde Claro que não cai nem uma gota d'água na tela do celular aqui Porque esse celular aqui, ele é feito pra não molhar, né? Não é possível O celular tu não reme, deixa na mão não Na nota tá falando que ele aguenta até meia hora de baixo d'água Nunca botei, então vai ter que aguentar uma chuva Tem muita carrapicha aqui Tô caçando ele aqui pra nós achar a poica com os bacurinhos que pariu Gente, pra quem não sabe pariu É da cria É com a mojada Ganhou o bebê Ganhou o buguelo Agora achar esse homem é uma complicação danada Bora lá buscar Achei, olha aí Tá limpando o chiqueira Foi lá naquela barreira Nós bota os bacurinhos aqui e vai chamando ela E olha Marcado, cabe não Botou um anjo tirando ali pra você pôr comer, olha Tudo gordinho, olha Ele fica solto Olha o pôr que cai piora Outra buchudinha E fora os rebanho que tá solto aí Comendo babuja, comendo mato verde Agora nós tamo indo ali Tamo indo ali pegar a poica ali Pra nós botar a bichinha na casinha lá Pra não molhar os bacurinhos Que chuva, menino Olha esse pé de serra, gente Olha isso aí O papai vai roçar pra plantar de germum, né? Pra fazer plantio, né? É, dá certo também Olha o plantio Olha o plantio de germum aí Meu papai tirou muito arroz Vamos embora Tá o pai e tá o filho Nas aventuras do sítio Eita, menino Tudo verdinho, olha Que bênção Olha o pé de serra lá Como é que tá Chegando no nivô Ele tá grande lá Eles tão comendo os pés de acerola ali, mano Papai vê o tanto de acerola Ali pra cima, né? Eles tão comendo acerola Pede acerola Estão comendo acerola ali no pé O jacu Deixa eu chegar devagarzinho Pra nós mostrar pra galera Gente, olha aí Olha o tanto que a natureza é incrível Ela veio aqui, ó Fez o ninho A cama dela aqui, rapaz Olha, cobriu A natureza é incrível, ó Cobriu bem bonitinho, ó Pariu É sete ou oito, papai? Sete Sete curiu tutu Primeira cria dela, ó Agora nós vamos pegar os bacurinzinhos E vamos botar no baldo ali Tudinho, os bichinhos com frio, ó E vamos levar pra casinha Porque assim, quando tá solto no meio da natureza Quando elas tão soltas assim, ó Elas tão soltas Calma Calma Vai levar bonitinho Rebota no baldo aqui pra levar Colar mais dois Bota aqui Quatro Tem três Aqui tem cinco Era sete que eu contei Ou dois Minha direita Contei Aqui tem Aqui no baldo tem Tem seis Cuidado, não é lançadeira não Às vezes ele tá pertinho Acabamos de ter um problema aqui Tamo caçando o próximo bacurinzinho Tá sentindo que ele tá aí pra cá? O papai errou Não, tá bem não Que nós íamos ouvir os gritos E se cachorro fosse comer Ia comer era tudo Porque esse aluno não ia encher a barriga não É, o papai contou errado mesmo Enganou até papai Tá aqui não Vamos embora Ela já tá indo Peguei aqui, ó Tá aqui no baldo aqui, ó As furitinhas Eita porra Vai pra lá Vamos Vai pra lá Vamos Cuxa, custa, custa Ano, ano Ano, ano Ano, ano Ano, ano Ai, ela tem que ser assim Olha que ela vinha, ó Ano, ano Agora Ano, ano, ano Ano, ano, ano Ano, ano Lá vem éba Tá gelo aí, papai Tá embaçado aqui, gente Um pouco É porque Lá vem Lá vem ela Tá vindo aqui Devagarzinho Ela vem Na casinha, né? Aqui, ó Isso, não aperta pra não apertar aí embaixo, viu? Isso, vem Vai, lança o baculhinho pra filmar, pra coisar, Junho Vai, lança o bacão Desceu 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 Desceu, desceu Tudo molhado, bichinho. Tudo molhadinho, ó. Aí, galerinha do canal. Nasceram agora essas coisinhas monizinhas. Vai, não se empurra aí, não vai falar com a rapidez. Ai, meu Deus, você ia morrer dormir, menina. Até no colchão as porcas que eu tô dormindo. Drobado, Pedro, o jeito tá aí. Ó, os bacurinzinhos morreram. Leva um, né, para vir piando. Não tem outro aí, não. Júnior, só com as veradinhas desses coisinhas aí nos pau, que elas, para não deitar lá, aquelas lá, ó. Sim, só a parte de cima lá, ó. É só na quina do colchão, é só na quina. A porca não veio, não. Tem que ir lá buscar ela. Tem que pegar um. Pega um mais taludinho, um mais taludinho. Que pia. Vamos ver lá, bicho ela vem. Cric, 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 cric. Tem que ser assim, galho, tá vendo, mãe? Ai, meu Deus, se eu levará alguma queda. Vai, Pedro. Lá também? Não ficou outro lá, não? Porque ela ficou quietinha. Eu vi que ela pegou um. Pra mim, que era certo, pra eu ter encontrado. Pois caça. Vem, tá vendo, bicho ela vem lá, bicho ela vem lá. Vem, dê, se ela tá comendo ali. Vem, dê. Vem. Cadê a bicha? Vem, dê, se ela vem lá. Vem, dê. Vem, dá, rita. Vem, dá. Vem, dá. ela vai subindo vai para o chiqueiro olha se não tem outro corre junto vem petangene vai junho entra lá para dentro vem pedro fecha agora pedro mas foi com medo tudo molhadinho os bichinhos é isso galera se você gostou o dedo de mãe está bem na frente da câmera e subo o dedo e conseguimos eu fiquei foi tonto agora e é isso aí tem que vir trazendo os baculhinhos de fora para ela sair de lado onde ela pariu e aqui está melhor que aqui ó não vai molhar os bichinhos botamos um colchãozinho está bem forradinho está só no jeito e ela já está ali comendo ali no colchão cuidado baculhinho para não se atolar na água lá e vem ó nem enxergando direito ó e é isso aí se você gostou de mais uma aventura do juninho nos pés de serra na roça com os poicos dê um like no canal aí ajude comenta compartilha passa para a família o canal e tamo junto na quebrada bicho a poica estava com fome comendo férias aí olha o peitão dela ali ó aí ela come igual uma onça depois é só dando leite tamo junto galerinha mais uma aventura aqui debaixo de chuva lama mas vale a pena trazer essas aventuras para vocês e para vocês terem ideia como é que é a vida aqui e agora é só lavar as mãos aqui o balde e voltar a enfrentar a lama voltando para casa abraço fiquem com Deus cadê o espinheiro? o espinheiro ficou maduro de marro ó gente aí quebrou tudinho goiaba olha o fogão aí olha o barraco barraco de sempre vou estacionar uma moto aqui os cachorros estão ali na mordomia os caçador de tatu não caça nada ultimamente só está caçando o que comer mesmo prato prato e comida arroz e feijão esses cachorros deixa eu ver se eu não vejo uma cobra toda a vida eu vejo uma cobra aqui não tem uma vez para eu não vim falei olha aí mãe ó olha não disse? vem cá para a mãe ver ó nada meu filho olha o medo cara que medo de cobra é essa mãe? não é de verdade não mas se tivesse mas sempre tem sempre a gente vê uma cobra aqui ó e é das venenosas ai ai mais uma vez obrigado por assistir o vídeo até o fim uma pontinha de pau peito o cavaio buraco ela sai dona maria agora estão no colchãozinho né colchãozinho ortobon pense no ortobon melhor que naquele capim lá levando chuva né e agora é só crescer tira a água lá tem que tirar mais tem que cavar mais porque se não ele vindo lá para cá ele já tola mas está muito forte olha aí a felicidade da bichinha é a primeira? é 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 eu acho que com esse colchão aí vai ser que ela vai machucar é difícil acabar com o colchão lá no vazio ele mata eu não sei não mas para mim que não está assim não ela nem está chegando não é é é é é é ai nós bota só os tijolos nas brechas para eles não passarem é é é é é é é é Obrigado.